A trilha que vai na Praia do Iguaçu. O pessoal já está lá para conhecer a trilha. Depois nós vamos para a praia de fora, Camirão e outras praias. A trilha que vai na Praia do Iguaçu A trilha que vai na Praia do Iguaçu Depois de sair sete horas de abraão, estamos 8h50 aqui na Praia do Iguaçu, na Enseada das Estrelas. Tem umas três praias para prosseguir na Enseada das Estrelas e depois tem o Saco do Céu. A praia é linda, deserta. Começou. Cara, filme tem som também, pode falar alguma coisa. Ah, tá ela aí, Isaac! Tá profetizando. Woo! Ha, ha! Amém. Vai da Iguaçu. Ei, olha lá, a câmera corre, viu? Vai, amor! São nove e dezoito, estamos saindo agora da praia do Iguaçu, aqui na Enseada Estelas. Vamos conhecer as outras praias e as outras Enseadas. É melhor você tomar cuidado, senão você pode tomar cuidado. Até mais tarde. A ideia é o caracarismo. Opa! É isso aí, galera! 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 É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí, galera! 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 O guardo tá vindo atrás com a Aniel. Eu dei para aí pra comer algum restaurante. Ali está o Moraes, o Vinicius e o Adailton fazendo lanchinho. Moraes, o Vinicius e o Adailton fazendo lanchinho. Moraes, o Vinicius e o Adailton. Moraes, o Vinicius e o Adailton. Moraes, o Vinicius e o Adailton.